Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Deu pra se dizer que foi tranquilo. Deu pouca intervenção, estamos na última noite de carnaval, poucos incidentes. Estamos com todo o controle do evento através das câmeras e com o efetivo distribuído. E mais a viatura do policiamento externo. Então a gente conseguiu abranger, fazer uma boa cobertura em toda a área do carnaval. E todas as guarnições aí foram expostas no terreno e deram uma resposta muito boa. A comunidade toda aí tá de parabéns, que acabaram se comportando bem no carnaval. Acredito que foi um sucesso o carnaval na questão da segurança. E aí E aí E aí